Eu tenho a história do Eduardo Coelho, 32 anos, novo, né? Foi preso, por quê? Agrediu uma pessoa, quem ele agrediu? O pai. O pai sofreu fraturas na costela, teve que ser internado, e segundo testemunhas, as brigas entre pai e filho eram frequentes. Quando a polícia chegou no apartamento do suspeito, surpresa, encontrou um verdadeiro arsenal. Encontraram armas, munição e o material estava tudo escondido em um cofre. Só que Eduardo não tem registro para essas armas. Tem reportagem na tela, a reportagem acabou de chegar, a balança. Eduardo Pestilho Coelho de Souza, de 32 anos, foi preso por policiais da Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade. Ele foi denunciado após agredir o próprio pai. A vítima sofreu múltiplas fraturas na costela e precisou ficar cinco dias internada sob cuidados médicos. Segundo a polícia, desavenças entre pai e filho começaram em 2021, após o rompimento de uma sociedade entre os dois. A partir daí, as agressões teriam virado rotina. Aqui na delegacia, a vítima, que tem 77 anos, disse aos policiais que tinha muito medo do filho, porque ele guardava várias armas em casa. Os agentes foram ao apartamento da família e lá tiveram uma surpresa. Encontraram um arsenal de guerra escondido dentro de um cofre. Ao todo, são cinco armas, dois rifles, uma pistola, dois revólveres, além de uma farta quantidade de munição, muito além do que é autorizada até mesmo para colecionadores. Foi preciso chamar um profissional para abrir o cofre. Vamos verificar item por item. O revólver parece ser raspado, por isso que não queria abrir o cofre. Uma pessoa que tem um comportamento violento, que reiteradamente pratica atos de violência e de ameaça contra os próprios familiares e que possui essas armas em casa, tem essas armas a seu acesso, livre acesso, é que isso gere, que isso estabeleça um clima de agressão, de pressão, de violência psicológica, no mínimo violência psicológica com relação a essas vítimas. Ainda de acordo com a polícia, um outro filho da vítima já teria deixado o apartamento da família com medo do irmão. Apesar do arsenal que mantinha em casa, Eduardo não tem registro de colecionador de armas. A polícia quer saber agora a origem dos armamentos e da munição de uso restrito. Em outro cofre menor foram encontrados canivetes, uma faca e um soco inglês. O senhor agredido ainda tem sequelas da violência que sofreu, mas está fora de perigo. No entanto, o trauma psicológico de ser vítima do próprio filho e ter que denunciá-lo à polícia e ainda servir de testemunha para a prisão em flagrante vai ser mais difícil de ser superado. É cada uma, né minha gente? Que absurdo!